Oi, tudo bem? Não se assuste, eu estou aqui com essa cara sem maquiagem, com essas olheiras, porque hoje a gente vai ter um vídeo muito legal aqui no canal, que é ensinando a preparar a pele pra receber a maquiagem, espero que você goste. Bom, gente, a preparação de pele, ela é extremamente importante, ela é fundamental pra você fazer uma maquiagem bonita, alcançar aquele resultado que você tanto quer, porque se a nossa pele tá bem preparada, ela vai receber muito melhor os produtos que a gente vai aplicar, ela vai tá com uma textura muito melhor, muito mais firme, então, gente, essa etapa, ela é fundamental. E aí vocês podem pensar, ah, mas pra preparar a pele eu passo um primer e fim, é isso? Não, gente, é muito mais que isso. O primer, na verdade, vocês vão ver que ele é opcional, você pode até pular a etapa do primer, mas você precisa hidratar bem a sua pele, você precisa limpar bem a sua pele. Tem aqui alguns rituais, algumas etapas que eu faço, que vocês vão ver que é muito simples e que faz muita diferença. E eu quis fazer esse vídeo porque, normalmente, quando eu faço tutorial aqui com vocês de maquiagem, eu já começo falando o quê? Que eu já preparei minha pele, que eu já hidratei, mas o que será que eu passo, né, gente? Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como que eu preparo minha pele pra receber a maquiagem, mas antes disso, eu vou convidar quem ainda não é inscrito a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, é só clicar no sininho pra receber em primeira mão todos os vídeos novos, já deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo e comenta pra mim como que você faz a preparação da sua pele, que eu tô bem curiosa pra saber. O primeiro passo pra você preparar bem a sua pele pra ela receber a maquiagem é você limpar bem a sua pele. Então, além de lavar com água, você precisa passar um demaquilante, mesmo que você esteja sem nenhuma maquiagem. Isso é muito importante pra gente remover qualquer sujeirinha que tenha ficado, qualquer resquício de produto. Então, essa etapa, gente, é fundamental. Pra isso, eu vou usar a água micelar da L'Oreal, que eu amo. Eu já fiz um vídeo aqui falando dela, vou deixar o card aqui em cima. E aí, não tem segredo, né, gente? Eu peguei aqui um algodãozinho, aí é só molhar um pouquinho e aí a gente vai passando em todo o rosto. Não precisa esfregar, tá, gente? É só passar. Vocês estão vendo, gente, que eu tô com quase nada. Eu tava só com um pouquinho de corretivo e, mesmo assim, vocês vão ver que o algodão vai sair bem sujinho. Olha só, gente, tá vendo como ele tá sujo? E eu juro pra vocês que eu tava sem nada de maquiagem. Eu tô o dia inteiro em casa e, mesmo assim, ele saiu sujo. Tá vendo como tem que limpar? A primeira etapa já foi feita, agora a gente vai pra segunda, que é aplicar o tônico. E qual é a importância de você aplicar um tônico? O tônico, ele é responsável por trazer um pouco mais de maciez pra pele, né, de devolver, trazer frescor. Então, é importante pra ela se recuperar, né, se você já passou alguma maquiagem. E pra ela ir se preparando mesmo pra receber a maquiagem. Então, essa etapa é muito importante. Pra essa etapa, eu vou usar o meu tônico queridinho, que é da Dermagic. Ele é maravilhoso, ele é o Compose e ele é uma loção tônica pra peles sensíveis. E aí, como que eu faço? Ele é em spray, então eu gosto de aplicar direto no rosto aqui algumas gotinhas. E aí eu venho com a minha própria mão, que tá limpa, tá, gente? Mas eu vou massageando e espalhando bem esse tônico por todo o meu rosto. E aí agora a gente dá, assim, uns 3 minutinhos só pra absorver bem pra gente ir pra etapa seguinte. E aí, você já faz ideia qual que é a etapa seguinte a essa etapa do tônico? Conta pra mim que eu tô curiosa pra saber. A etapa seguinte é a etapa do serum. Pois é, essa etapa é uma etapa que eu sempre pulo, que eu sempre acabo esquecendo, mas ela é muito importante. Porque o serum, ele tem sempre um composto de vitaminas que ajudam a deixar a pele mais saudável, mais jovem. Olha só que legal. E realmente ir preparando, né? Então você vai passando produto pra ela ir ficando forte e aguentar a maquiagem sem craquelar, que é algo muito importante, sem ir tirando, né, fazer a maquiagem. E aguentar muito mais. Pra isso, eu vou usar o Magia de Unicornium da Colos, que desde que eu descobri essa maravilha aqui, eu não consigo passar outro serum. Ele é muito legal e o que eu mais gosto dele é que ele é em conta gotas. Então, como que eu faço? Eu gosto de aplicar direto no rosto também, algumas gotinhas, tá vendo? Mas é bem pouquinho e a sensação que esse serum deixa é um geladinho tão gostoso, gente. Sério, vale muito a pena. Mas vocês estão vendo que assim, é bem pouquinho. Com minha própria mão, eu vou espalhando. E pronto, gente. Eu já tô sentindo a pele absorver esses produtos. O legal é isso, é que você sente na hora ela absorvendo, né? E eu não sei se dá pra perceber por aí, mas ela vai ficando com um brilho natural. Tá vendo aqui, ó? Ela vai ficando com esse brilho porque ela tá se preparando mesmo pra receber a maquiagem. E agora a gente vai pra uma etapa que eu também considero fundamental, que é aplicar um hidratante na pele. E acreditem em mim, quando eu pulo essa etapa do hidratante, eu percebo que a maquiagem não fica tão bonita, gente. Vocês acreditam? Porque o hidratante, ele realmente vai preparando a pele e ele vai deixando a pele mais macia. E quando a pele fica mais macia, ela recebe melhor a maquiagem. Então as chances de você ficar com o resultado melhor, elas são infinitamente maiores. Eu vario bastante, eu tenho muitas opções de hidratante pra passar nessa etapa de preparação de pele. Mas o meu favorito é o Strobe Cream da MAC, que é essa belezinha aqui. O que eu mais gosto dele, gente, é que ele tem um brilho natural. Vocês vão ver quando eu passo. Fica super bonito na pele. E eu gosto de aplicar com o meu dedo também. Então eu peguei aqui um pouquinho e eu vou espalhando. Eu não sei se vocês conseguem ver daí, eu acredito que sim, mas vocês estão vendo que ele deixa a pele bem brilhante? É como se fosse um iluminador, sabe? Eu gosto bastante, eu acho que já vai deixando a pele bem do jeitinho que eu gosto, porque eu gosto de uma pele bem iluminada. E aí a gente precisa esperar agora mais ou menos uns 5 minutinhos pro hidratante poder ser absorvido, porque se a gente aplicar qualquer outro produto aqui em cima, não vai ficar com efeito muito bom. Pode até ficar meio manchado ou pode dar um efeito de sair muito rápido o produto. Ele não aplicar uniformemente na pele, então a gente tem que esperar um pouquinho, cerca de 5 minutinhos e daqui a pouco a gente volta pra última etapa. Qual será que é? Bom, gente, no começo do vídeo eu falei pra vocês que o primer era opcional, porque como vocês estão vendo, a pele, ela já tá bem preparada com esses produtos. Mas eu gosto de passar o primer, porque eu acho que ele deixa a pele bem uniforme mesmo. Eu me sinto mais segura pra fazer maquiagem quando eu passo o primer. E o primer que eu mais tenho gostado de usar é o Photo Ready, que é da Revlon e ele é muito bom, porque eu acho que ele também já vai corrigindo um pouquinho aqui, né? Ele já corrige as minhas olheiras, ele já corrige um pouco das sardinhas aqui que eu tenho no nariz. Eu gosto muito, muito, muito dele. Ele é muito bom. Vale muito a pena, mas você pode passar outros primers que sejam específicos pra sua pele e que sejam da marca da sua preferência. Pra passar esse primer da Revlon, eu gosto de usar uma espondinha. Então eu aplico aqui só um pouquinho também, que ele já rende bastante. E vou aplicando ele direto na pele. E esse é o resultado final da minha preparação de pele. Como vocês podem ver, eu ainda estou com olheiras, né? Porque eu não passei corretivo. Eu ainda tô com uns pontinhos vermelhos da pele. Mas eu acho que de quando eu comecei pra cá, dá pra ver que mudou bastante, né? Que a pele tá bem mais uniforme e prontinha pra receber a maquiagem. E aí, vocês gostaram? Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like e conta pra mim o que você achou. Eu fico por aqui. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí